Fala aí Platinovics, se você tá bom bem? Galera, olha só, tô com 42 C4, 50 TNT e 66 bomba óleo, tropa. Vamos ir lá raidar uma base, galera, gigantesca que tem aqui dos Platinovics, né bem? Ela fica mais ou menos por aqui, tropa, ó. Peraí, apertei errado. Fica aqui perto do aeroporto. Uma base gigantesca, galera. Muito gigantesca mesmo. A outra conta minha já tá lá, galera. Eu tava dando liberação, né, procurando base. E acabei achando essa base, tropa. Então vou adicionar outra conta aqui no Como Amigos. Deixa eu entrar na outra conta e me logar aqui pra me aceitar, né, quer dizer? Beleza. Ixi, que abode matar o cara, tá online, tropa. Os caras tão online. Ah, galera, eu vou ir lá assim mesmo. Vamos lá assim mesmo. Vamos lá, eu não vou correr não, galera. Vamos lá tentar raidar eles online. Uma base gigantesca, galera. Muito grande mesmo. Pra mim os caras tavam off. Uma base grande, galera, só que era uma base bem esquisita. Ou o cara tem muita preguiça, né, tropa. Aparentemente a base por fora, tá? Ela é bem grandona, tropa. Só que ela é toda de ferro por fora. Só que a fundação de madeira, galera. Então 15 bomba óleo e você quebra uma parede de ferro, ali. Eu já tô aqui com 16 bomba óleo, né, que eu achei nas salas de cartões. E também do resgate, né, galera, das missões de ar aí. Como eu já tinha a cama da outra conta, né, eu já nasci aqui de novo. Vou usar a outra conta como isca, né, galera. Eu deixo ela ali na frente da base. Aí os caras matam e vai pra tentar pegar luxo, né, achando que tem luxo na outra conta. E aí na hora que eles forem, indo pra buscar o loot. Que eles me matar e pegar o luxo, daí eu vou e mato eles. Eu fico com a outra conta aqui escondida. Vou colocar uma QBs aqui que eu achei na sala de cartão. É, eu vou colocar 15 bomba óleo aqui, ó. Tá, eu tava arrumando a outra conta. Liga aí, pra ficar bem na frente. Tá, quando o cara aparecer, eu vou matar ele. Ó, já vai explodir. Só faltar uma, né. Faltou, falta uma. Tá bom no meio. Beleza. Ixi, coloquei duas. Vamos subir em cima agora, galera. Subir em baixo não tem como, né, Alfa. Aí quebrou. Ué, eu achei que tinha gabinete aqui, galera. Geralmente, como os caras fazem esse tipo de base, ela é... É, quatro gabinetsinho de gabinete, né. Tô, um no meio da base e quatro em volta, né. Nesse esquadrado aí. Mas essa é esquisita, porque não tem gabinete em volta. Só tem a do meio, pelo jeito. Me surpreendi, galera. Não tinha visto esse tipo de base ainda. Já vi muito modelo de base igual esse aí, galera. Só que geralmente, os caras colocam gabinete em volta da base ali, ó. Ou tem esse esquadrado de PVP. Vixe, nossa, o cara me viu. A outra conta bem na frente. Por que que não mata o cara? Como é que ele me viu aqui em cima? Será que ele já tava esperando? Me viu voando? Bom, você me viu ou não, vou atrás dele, né, galera. Porque eu não tenho medo. O Alfa não tem medo, hein. Acelera, Platinovski. Corre, porque agora você mexeu com a fúria do Alfa. Platinovski. Comenta no vídeo, Platinovski, como que você... É, o que que você tá fazendo no seu final de semana e como que tá sendo no seu final de semana. Espero que não seja o final de semana no jogo, né, Platinovski. Pelo amor de Deus, vai curtir o final de semana, Platinovski. Sai dessa merda de jogo. E outra dica também, viu, Platinovski. Se você já conseguiu sair do leste, tá uma semana sem jogar, tá jogando outro jogo, pelo amor de Deus, não volta, Platinovski. Não volta, não perca seu tempo. Ih, sai pra fora, vai. Sai pra fora, Platinovski. Aí, agora já dá pra matar. Ele não vai ter tempo de voltar pra dentro. Parou? Toma. Quase 25, 45. Chuva de 45. Mais 45. Morreu com a bosta. Platino e respeito ao Alfa, velho. A outra aqui dentro, ó. Mas não dá dano, tropa. De dentro pra fora dá dano. De fora pra dentro não dá, ó. Aqui nem me viu voando. Sinalizar logo aqui dali. Pronto. Então ele vai cair lá embaixo. Bom, se ele cair lá embaixo, fica o melhor caminho, hein. Morre pra gente nova. Aí, ó. Morreu com a bosta. Caramba, 110 ainda. Dei na cabeça sem querer. Tô com a bomba aqui, galera. Vou colocar umas 30 bem no teto, ó. Toma. Sai pra fora não, pra que se sair eu te mato, hein. Sai não, hein. Olha aí, olha aí. Nem viu eu colocando a bomba, olha. Meu Deus do céu. Oi, Platinovski. Obrigado pelo luxo. Mais uma QBZ. Vixe, tava com o luxo de cartão, meu Deus do céu. Olha, tava fazendo cartão, galera. Opa, peitoral de steel. Que isso, Platina? Eu achei a perneira de steel, galera. Agora eu tenho o peitoral de steel, ó. Ave Maria. Opa, deixa eu pegar logo outro loot. AKM. Bom, mas AKM eu já tenho, né. Boa, galera. Boa. Agora vamos levar esse luxo embora pra base nova. Esse cara é bem ruimzinho de PVP, galera. Bem, bem ruimzinho, coitadinho. Apesar de ser doido, mas o que eu vou fazer, galera? Eu vou lá na base nova e vai se loot. Eu vou voltar aqui pra poder raidar. Nova e vai se loot embora. Eu poderia até deixar na outra conta. Só que a outra conta tem que deixar ela aqui, galera. Pra eu não poder usar ela de risca, né. Bom, galera. Acabou de aparecer uma mensagem aqui que o jogo vai atualizar, né. Durante 5 horas, né, troca. Lembrando que esse vídeo foi gravado na quarta-feira, tá, troca. Acabou de aparecer uma mensagem aqui que o jogo vai entrar em manutenção. Eu espero que dê tempo de eu quebrar pelo menos umas duas, três paredes aqui, troca. Que daí depois eu tento ser um dos primeiros a entrar no jogo, quando eu atualizar. E aí pode ser que eu consiga terminar o raid, né, troca. Antes dos caras ficarem online. Então vai me ajudar bastante essa atualização aí, né. Ó, tem porta de steel. Provavelmente vai ter parede de steel por dentro, né, troca. Por dentro dá pra ver que tá de ferro ali, ó. Mas vamos lá. Eu não posso demorar muito porque apareceu aqui que daqui 5 minutos vai entrar em manutenção. E vai ficar em manutenção durante 5 horas, né, troca. Então eu tenho que ser bem rápido aqui. Ah, não deu tempo não, galera. Caramba, apareceu 5 minutos. Será que já é atualização ou é o jogo que bugou? Vamos tentar entrar pra ver. Se desconectar de novo. É porque é a atualização mesmo, galera. Bom, galera, já voltei aqui depois da atualização, né. Os platinóis, como eu falei pra vocês, galera. Fui os primeiros a entrar no servidor. Eu fico ali clicando, né, galera. Os caras aproveitam que como no caso é 5 horas. Os caras vão fazer o quê? Os caras vão dormir, né, troca. Aproveitar pra ficar off no jogo, né. E o alfa não dorme, né, bem. O alfa ficou ali esperando, clicando pra tentar ser os primeiros a entrar e conseguir, né, troca. Então eu consegui entrar na base, no jogo, no servidor, antes dos caras, né, troca. Provavelmente eles vão entrar aqui só amanhã. Olha o que eu falei pra vocês, ó. As paredes de ferro e a fundação de madeira. Você coloca 15 bombólios na... 10 bombólios na parede de pedra pra quebrar. Mas 5 você quebra a fundação onde tá as paredes de ferro. Não é que eu já coloquei as fogueirinhas pro lado de fora ali, troca. Então eu sei que o gabinete tá pro lado de cá, tá. Vi muita gente também perguntando, alfa, por que que tem tanta fogueirinha na mochila. Galera, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso daí. Essa fogueirinha é pra travar o loot de raio, tá, pra você não perder loot. E também pra você saber onde tá o gabinete, tá bom. Por isso que tem um monte de fogueirinha na mochila. Eu vou fazer um... As próximas semanas aí, galera, eu vou fazer um vídeo só de dicas pra vocês, tá. Do começo ao fim do jogo, tá, tropa. As dicas mais primárias e também as dicas mais avançadas, tá. Eu vou trazendo uma série de dicas pra vocês, tá. Bugs que eu sei também. Que às vezes eu não passo pra vocês aqui, que às vezes eu esqueço. Passar pra vocês todos os tipos de hack também que eu conheço no Lash, né, tropa. Porque às vezes você morre pra alguém e você acha que o cara é... Às vezes o cara... Ou o seu jogo bugou ou que o cara é bom. Esse tipo de coisa às vezes não é, tá, tropa. Muitas vezes o cara é hack, tá. E aí às vezes você nem reporta, né. Porque você imagina que o cara não seja hack. O seu jogo tá bugado ou que você tá lagado. E na verdade você não tá lagado, tá. É o cara que é hack, tá, tropa. Tem vários tipos de hack, tropa, nesse Lash aqui. Tem muito tipo de hack mesmo. Eu tenho um grupo de galera que eu... Que eu tenho dos caras. E os caras, eles fazem competição, galera. Pra ver quem que faz o hack mais apelão. Vocês tem uma noção, tropa. Os caras fazem competição, galera. Pra ver quem que faz o hack mais apelão. E o mais apelão que eu vi até agora, galera. Foi aquele que eu passei pra vocês, né. Que é o que entrou dentro da minha base. Por dentro da fundação. Ficou invisível. Pegou a medalha da minha base. Pegou as bombas, as coisas, tudo. Tava dentro da base. E entrou pra debaixo da terra, galera. Aí você não tem como arraidar. Não tem como fazer nada, né. E agora tem esse outro, galera. Que é mais apelão ainda. Além de ele fazer tudo isso aí que eu falei pra vocês. Ixi, tá de titânio, meu Deus. Ah, não. Como é que eu vou arraidar isso? Bom, bomba pra arraidar eu tenho, né, galera. Tem 50 C4. Dá pra gente desfazer. Parar de fabricar as TNT também. E lá na base fabricar tudo de C4. Fazer uma 70 C4, né, tropa. Então, dá pra arraidar? Dá. Agora, a questão é. Compensa? O que que eu vou fazer, galera? Eu vou quebrar essa parede de pedra que tá aqui. E vou bugar a miga ali pra ver se tem muito baú, né. Se tiver muito baú, eu vou raidar, galera. Compensa raidar. É 50 C4, tropa. Eu tenho as bombas aqui. Pode ser que é uma base muito grande, né. Pode ser que valha a pena. Abam! Faltou bomba ainda. Ai, deu dano só nenhuma, parece. Esperar fabricar aqui rapidinho. Deixa eu parar o vídeo. Beleza. Acho que vai faltar uma ainda, tropa. É, faltou uma mesmo. É essa aqui, ó. Não sei porquê. Eu coloquei no meio, mas deu dano só nenhuma. Beleza. Abam! Explodiu. Acho que não vai ter muito loot, não, galera. Uma base desse tamanho só com esse miolinho de loot. Ó, tá tudo full titânico por dentro aqui, ó. Aqui, galera. Os caras... O hack vim aqui, ó. E dá uma roquetada. Cai tudo essa parede de titânio. Cai tudo, 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 tudo. Tirar a mira pra gente bugar aqui, né. É, aqui não tem loot, não, galera. Tem um baú só. Tem só um baú. Vamos ver no outro quadradinho. No outro quadradinho é pra tá o gabinete ali, né. Forja pequena, galera. Olha, três forjas pequenas o cara tem na base. Pelo amor de Deus, não. Ih, não. Olha esse aqui, tropa. Três baú. Quatro, cinco. Não, aqui tem três baú e ali no outro quadradinho tem um. No outro quadradinho deve ser loot de... De triturar, né. Loot de rim, né. E tem só dois baú, galera. Três baú só que tem dois aqui junto com o gabinete. Que deve ser o loot importante. E um gabinete ali fora. Tem treino, é um baú de arma aqui também, ó. Não, não compensa, não, galera. Gasta a 50 e quatro pra isso aqui? Esquece, nunca, jamais. Aí, ó. Aqui só tem a Forja em Titã, não, galera. Esquece, não compensa a Raida aqui, não. Pode esquecer. Deixa aqui outro Raida.